Os guerreiros dos consoles debatem muito sobre os jogos exclusivos, tanto o pessoal da Sony quanto o pessoal do Xbox, mas eu acho que os exclusivos mais desejados por quem gosta de jogos de tiro são os exclusivos do PC, sinceramente. Infelizmente só dá pra jogar esses jogos se você tiver um bom PC gamer, e aí é caro, a gente sabe que tá caro pra caramba, mas tem algum desses jogos que já foram confirmados pra consoles, beleza? Então vamos conferir alguns deles aqui. Ok, beleza e guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff, e hoje é dia de trazer mais uma lista bem interessante aí pra você que é dos consoles, você que gosta de um bom jogo de tiro tático, né? Essa lista é pra você. Nos últimos dias aí eu fiz um outro vídeo aqui com games desse estilo que vão estar chegando aí pros consoles, mas no caso daquele vídeo lá, o foco era em jogos que deviam chegar agora em 2023, né? Tá uma coisa um pouco mais imediata, que é já agora no próximo ano. No caso dessa lista aqui, são jogos que os desenvolvedores já revelaram que eles vão chegar aos consoles, mas não tem exatamente assim uma data específica pra isso, a gente espera que chegue o quanto antes, né? Mas a gente só sabe que em algum momento eles vão chegar, mas quando, ninguém sabe, né? Eu vou falar sobre esses novos games aqui, mas antes você que é um guerreiro novato por aqui, já chega metralhando aí esse like. Se você gosta de jogos de tiro, principalmente os de tiro tático, você está no local exato, beleza? Então já foca na missão aí, se inscreve, ativa o sininho, você sabe o que é que tem que fazer. Vamos que vamos. Boa, 06. Padrão. Tá bem atirando com o meu fuzil, fica fácil, né? Então, senhores, vamos lá pra mais uma lista. Final de ano é complicado, né? E essa lista aqui tem algumas surpresas aí pra vocês, beleza? Tem alguns jogos aqui que eu acho que vocês nem imaginavam que deveriam estar chegando pros consoles. Mas, pois é, né? Vamos começar aqui com um jogo que meio que já era esperado que chegasse aos consoles, que é o Ready or Not. E eu já falei em diversas oportunidades que fazia todo sentido que esse jogo chegasse aos consoles, porque ele tem comandos assim que acho que seriam muito facilmente adaptados pros controles. Inclusive, eu já cheguei até a adaptar os controles desse jogo num controle de PS4, usando um daqueles emuladores de controle, sabe? E aí eu acabei jogando ele no PC pra testar. Foi relativamente bem. Lógico que por não ser uma coisa nativa, não fica 100%. É muito mais tranquilo jogar no mouse e teclado. Mas dá pra fazer. Então, assim, eu acho que o Ready or Not é um jogo que ele tem total, assim, a cara dos consoles. Inclusive, eu acho até que os desenvolvedores meio que estão perdendo tempo aí. Eles já poderiam ter lançado esse jogo nos consoles via Xbox Game Preview, como a Bohemia fez com Armory Forge, por exemplo. Não tem como dar errado. É só lançar que é sucesso. Um outro jogo que os desenvolvedores já manifestaram a vontade de trazer pros consoles é o Thunder Tier 1. Vocês conhecem ele aqui, já trouxe diversas vezes. E aqui a gente tem uma situação de meio que unir o útil ao agradável, né? Porque esse jogo, ele não teve o retorno esperado nos PCs, provavelmente por causa da pirataria. Eu vi muita gente dizendo que tinha jogado pirata e tal, porque não valia a pena comprar. É uma pena, porque esse jogo é um jogo de nicho, né? Por ser um jogo de tiro tático. E ele é ainda mais nichado por ser um jogo de tiro isométrico. Então, é um jogo que fatalmente, ele não alcançaria um público muito grande. E aí, o público que ele consegue alcançar, que são as pessoas que podem gostar daquilo, o cara, ao invés de comprar, prefere piratear. É complicado, né, cara? Um jogo indie, não dá nem pra usar a desculpa de que o cara pirateou porque tava caro. Esse jogo na Steam hoje, ele tá custando 40 reais, eu acho. A todo momento ele entra numa promoção aí, fica pela metade desse preço. Então, assim, cara, não tem justificativa pra isso. Se você pirateou esse jogo, pô, compra, velho. É o mínimo que você pode fazer pra poder ajudar. E aí, entra aqui a questão de unir o útil ao agradável, né? Que eu falei, porque esse jogo, ele faria muito sucesso nos consoles. Eu acho, né? Esse tipo de jogo isométrico, ele casa muito bem com a gameplay no controle. Fica muito mais fluido e tal. O maior exemplo é o Helldivers. Aliás, eu acho que o Helldivers é um jogo que eu instalei e nunca mais desinstalei. Um jogo excelente, né? Eu jogo até hoje e é um jogo muito querido aí pelos guerreiros dos consoles. Eu acho que ele é exclusivo de PS4, PS5 e tem pra PC também. Então, o Thunder Tier 1, eu acho que ele não teria dificuldades pra poder vender bem e fazer um relativo sucesso. E principalmente, sem se preocupar com a questão da pirataria, que foi uma coisa que atrapalhou tanto o lançamento dele nos PCs, né? Infelizmente. Eu acho que o exclusivo de PC mais desejado aí pelos guerreiros dos consoles é o Escape from Tarkov. Tarkov realmente é um jogaço, né? Tem que dizer aqui. É um jogo excelente. Ultimamente eu até dei uma relaxada, mas vai vir o wipe agora e eu vou voltar a jogar. E o melhor de tudo é que já foi confirmado pelo diretor do game, o Nikita Bujanov. Eu não sei se é assim que se pronuncia esse nome, mas infelizmente vai desse jeito aí. Então, esse cara aí falou durante uma entrevista que sim, que está nos planos deles trazer o Escape from Tarkov pros consoles. No caso, pra PS5 e Xbox Series. Pra quem queria que ele chegasse pra geração antiga, infelizmente não deve acontecer. Então, já garante aí o seu PS5 ou o seu Xbox Series pra poder jogar. E se for comprar o console, olha só a dica aí, ó. Usa os meus links da Amazon que você vai garantir o seu console e ainda vai ajudar bastante o canal, beleza? O subgênero de terror tático, ele tá em alta, né? Eu já falei várias vezes por aqui. E é um excelente momento pro GTFO chegar aí nos consoles, né? O jogo, ele foi lançado no ano passado. Já existia uma expectativa de que ele fosse anunciado pros consoles também. Infelizmente, não anunciaram. Mas, os desenvolvedores já revelaram que tem o interesse, sim, em trazer pra todas as plataformas, né? No caso, hoje ele tá disponível só pros PCs. Mas deve tá chegando também pro PS5 e pro Xbox Series. Então, é só uma questão de tempo mesmo. O jogo, ele continua recebendo atualizações periódicas. Então, os caras estão trabalhando aí no jogo. Ou seja, um port pra essa nova geração já deve tá bem encaminhado. Eu falei aqui há um tempo atrás sobre um Battle Royale que lembrava o PUBG, só que com uma temática um pouco mais militarizada, né? Esse jogo era o Krauss. Esse jogo, ele não é exatamente um jogo de tiro tático, né? Ele vai mais na vibe do PUBG mesmo. Mas, ele é o que podemos chamar aí de tático casual, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E é mais um jogo que deve tá chegando aos consoles também. O diferencial dele, né? Certamente, é o fato de ser free-to-play. Nos PCs, o jogo, ele tem mantido uma boa regularidade de updates. Estão consertando muita coisa e tal. E a playerbase também tem se mantido ativa. Bem interessante mesmo. Inclusive, ele deve ser aí um bom concorrente pro Warzone quando chegar. Comenta aí embaixo, né? Qual desses jogos vocês estão esperando mais pros consoles? Quando vocês acham que vai chegar? Como não tem data confirmada, a gente fica sempre nessa expectativa. Ou se vocês têm algum outro jogo aí que é de PC e que deve tá chegando, mas que eu não incluí nessa lista. Comenta aí, beleza? Não esquece de deixar o like aí pra poder ajudar na relevância do vídeo. E, se possível, torne-se um membro pra poder ajudar ainda mais o canal. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão.